Estamos de volta e você aqui do outro lado, presta atenção que a gente vai falar de beleza. A gente vai falar agora de uma linha que está revolucionando o mercado de cosméticos em Manaus e em todo o estado do Amazonas. Atenção interior para o que você está fazendo para ouvir a gente. É a linha H2O. Os produtos da H2O têm um diferencial, porque além de qualidade, eles têm preço baixo. A linha H2O já está presente em drogarias, supermercados, lojas de cosméticos e em todo o estado do Amazonas. Eu disse em todo o estado do Amazonas. Com uma linha completa de produtos como shampoo, condicionador, creme de pentear, creme de tratamento, desodorante, hidratante, repelente, entre outros. A H2O você encontra em Manaus na distribuidora Taliã Cosméticos. E gente, eu adoro esse aqui, olha. Esse aqui ele é hidrafreeze, ele é antifreeze. Sabe quando você lava o cabelo lá e ele fica todo arrepiadinho depois que seca? Com esse produto aqui, não tem isso. E você que é comerciante e ainda não tem os produtos H2O em seu estabelecimento, liga para a Taliã 3856365. Produtos de qualidade, que não agridem o meio ambiente. H2O Evolution é para você. Oito horas e vinte e três minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos logo abrir essa edição do nosso programa, trazendo a primeira reportagem, que a gente vai falar sobre infraestrutura. A denúncia hoje vem lá dos moradores do Monte das Oliveiras. Eles reclamam que a rua Louro Abacate, que é a principal via do bairro, precisa urgentemente de manutenção. Está toda quebrada, asfalto ruim, está todo mundo lá reclamando que não tem condições mais a rua Louro Abacate. É destaque que a gente traz agora para você aqui na tela. A rua Louro Abacate é a via principal do Monte das Oliveiras. Por aqui, passam muitos veículos e, por isso, o asfalto não aguentou e começou a ceder. Aí, não deu outra. Os buracos surgiram. Há muito tempo isso aqui traz problemas para nós, para a nossa comunidade. E é assim, ônibus passando toda hora. E, às vezes, aqui acontece muito acidente. Carro quebra mesmo. Esses buracos trazem muito problema para a nossa comunidade. E quem passava pela rua e via a nossa equipe de reportagem mostrava insatisfação. Quem dirige carro falou que a preocupação aumenta por causa da suspensão dos veículos que sempre quebram. Sem contar que furar o pneu por aqui é certo. A dispensão do meu carro está bichalha aí. Eu tenho que mandar ajeitar por causa desse buraqueiro aqui. Já abati o carro, já estourei o pneu do carro aqui e nenhuma providência tomada. Todo dia é isso. Todos os dias, pelo menos oito linhas de ônibus passam por este trecho da rua. E a rotina dos motoristas é essa. Lama e muitos buracos. Mas é complicado, né? Porque dá problema, inclusive, nos ônibus aqui. Pode quebrar um para-choque, a ponteira do ônibus. E aí complica, né? O nosso trabalho, os passageiros também, às vezes, né? Para segurar lá atrás com essa buraqueira aí. É meio complicado, né? E trabalhar assim. Este motorista contou que uma senhora caiu dentro do ônibus quando ele passava por um buraco. A senhora já chegou a cair dentro do carro. Já chegou a cair aí. Por causa dos buracos, isso. Quase toda a extensão da rua não tem calçadas, o que contribuiu para que o pedestre tenha que andar em meio aos carros. É difícil, né? Porque a gente tem que atravessar no meio dos carros. É muito complicado. E tem criança que caiu aqui, já aconteceu vários acidentes, né? É. E enquanto nada for feito por aqui, imagens deste tipo vão ser comuns para quem não tem outra saída. A não ser conviver com esses problemas todos os dias. Tem saída. Tem saída. A Seminf fazia o serviço que tem que fazer. A gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Seminf já informou que está fazendo obras na rua Passarinho, que fica ali no Monte das Oliveiras. E que a rua Louro, Abacate, já está no cronograma de obras. A gente já está vendo ali uns riscos ali. Não sei se alguma coisa vê ali já com essa preparação para poder fazer esse reparo, mas a gente percebe que não dá para ficar desse jeito. Motoristas não podem trafegar nessa rua sem ter os veículos quebrados, sem ter os carros quebrados, a suspensão quebrada, pneu rasgado, como disse a condutora ali para o Alisson Motto, o repórter que fez a reportagem lá no Monte das Oliveiras. E principalmente, gente, o fato de não ter calçadas em toda a extensão da rua, só tem mato na extensão da rua toda, traz mais uma preocupação. A preocupação de acidentes envolvendo pedestres. A preocupação de acidentes envolvendo as pessoas, o que é um perigo ainda maior. Porque a pessoa pode ser atropelada, a pessoa pode ser ferida com um desses carros, que de repente desvia do buraco e acaba pegando a pessoa nessa lateral, que parece uma calçada, mas que não é calçada coisa nenhuma, não. Você vê que não tem altura e o motorista ainda anda também pelo local que deveria ser para o pedestre para poder fugir dos buracos. É uma indignidade, viu? A gente já manteve contato com a Semif, como eu disse para você, já estão fazendo obra na rua Passarinho e a gente espera que na rua Louro Abacate chegue o mais rápido possível. Já informaram que está no cronograma. Tem que aproveitar esse momento, que não está chovendo, que está com muito sol e um sol forte, por sinal, para poder fazer todas essas obras. Não dá para deixar a rua desse jeito. Não dá para a gente ver pessoas que pagam seus impostos enfrentarem falta de infraestrutura. Porque isso aqui decorre uma série de outros problemas. Não é só problema de infraestrutura, não é só o conforto de ter uma rua bem asfaltada, não. A gente também está falando de políticas públicas de saúde. Quando tem mato alto, quando tem água empoçada, tem proliferação de doenças. 11 horas e 27 minutos. A gente vai trazer na nossa ronda policial de hoje pânico na UBS. Pânico na Unidade Básica de Saúde. Você está vendo aí pessoas que estavam recebendo atendimento? Olha aí. Olha o desespero. Olha o desespero das pessoas que estavam recebendo atendimento. Entraram assaltantes armados dentro da UBS. Foram desarmados, receberam tiros e aí, olha, foram levados para atendimento já algemados. Pânico na UBS. A gente traz aí mais uma atuação desastrosa dessas pessoas que querem ficar no mundo do crime, que querem entrar no mundo do crime, que trazem terror às pessoas de bem. É destaque de polícia ainda nessa edição do nosso programa da comunidade. Fica ligado você que está aí do outro lado que a gente vai trazer ainda hoje no programa da comunidade esse destaque para você. E ainda tem muita ronda policial porque tem outras denúncias também. A gente vai trazer o arrastão, a quadrilha especialista em arrastão no Morada do Sol que também foi presa. Inclusive, foi morto ontem um homem envolvido também em assalto. Estava fazendo um assalto quando foi baleado e morreu lá em Adrianópolis. Esses e outros destaques a gente vai trazer ainda nessa edição do nosso programa. Vamos trazer informações de assaltos ainda. Sabe onde? Nos ônibus. Mais de 1.800 ônibus já foram assaltados aqui na capital este ano. Por incrível que pareça, apesar de tantas reclamações, tantas medidas tomadas, houve um aumento de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, não diminui nem fica pouco. Aumenta. Vamos acompanhar na reportagem agora aqui na tela. Os assaltos são constantes e os motoristas já trabalham com medo. Pior que a gente está sofrendo com os assaltos e as autoridades não estão em providência. No início de junho, esta estação de ônibus na zona oeste da capital foi pichada com ameaças aos cobradores e motoristas. Nas frases, diziam que se eles não fizessem a viagem de graça, eles iam ser vítimas de assaltos. A gente se sente contradido, né? Contragido porque é uma afronta contra a gente, né? A gente sai todo dia para trabalhar e quando chega está uma pichação dessa no centro, aí no terminal e a gente fica sem poder fazer nada. Uma cobradora que não quis se identificar diz ter pensado em parar de trabalhar. Ela foi assaltada cinco vezes enquanto estava em serviço. Me sinto mal. Eu já tenho vontade de me aposentar para sair do sistema porque, né? É muito perigoso. É agora que está mesmo. Segundo os moradores do local, falta policiamento perto das paradas de ônibus. Ficou trabalhando até tarde, principalmente aqui depois das nove horas. É muito perigoso aqui. Questão de assalto aqui na parada de ônibus, né? Alguns vizinhos lá relatam referente a isso e isso é complicado. Bastante complicado. Mas mesmo com as ameaças estampadas nas paredes da estação, eles precisam do emprego e continuam trabalhando. E os passageiros também são vítimas todos os dias dessa insegurança. insegura. Todo mundo está inseguro. Ninguém está seguro. A gente sai de casa e ninguém sabe se volta. Realmente, a marginalidade está muito terrível agora nesses últimos dias, nesses últimos tempos. A filha de Alana, por exemplo, já foi assaltada dentro do ônibus. Agora, a mãe não consegue mais ficar tranquila. Fico desesperada só em pensar que aconteça alguma coisa com ela. Segundo o Sinetran, nos seis primeiros meses deste ano, já foram 1.815 assaltos, 20% a mais do que no mesmo período do ano passado. Segundo o Sinetran, junho foi o mês que mais teve assaltos nos transportes coletivos aqui da capital. Foram 354 ocorrências, uma média de 11 assaltos por dia. E por causa disso, as empresas de ônibus da cidade já acumulam um prejuízo de mais de meio milhão de reais. O prejuízo já está superior a meio milhão de reais. Ou seja, daria para comprar dois ônibus novos só com a quantidade de valor roubado até agora. Para ele, a solução seria retirar a rotação de dinheiro de dentro dos ônibus e usar crédito em cartões passa fácil. Mas ainda não há previsão para que esse projeto seja implantado. Não tem uma data exata para se completar esse processo. Mas nós estamos aguardando a SMTU definir essas questões de cronograma para que possamos efetivamente implantar essas medidas já em algumas linhas em breve. Enquanto isso não é feito, quem precisa trabalhar nos transportes coletivos e quem precisa usar continua a temer pelo pior. Tem que se resolver. Não dá para a gente manter esse tipo de comportamento nos nossos ônibus. E a responsabilidade é da empresa prestadora de serviço tem assaltante tem ladrão tem bandido na cidade é a culpa de uma série de problemas sociais que fizeram com que aquela pessoa entrasse na criminalidade. A culpa não é da polícia. A polícia está na rua para prender quem está fazendo coisa errada. Não é a polícia que fez o bandido. O bandido se fez sozinho se fez com os problemas em casa se fez com as dificuldades que ele justifica lá ter passado que na opinião dele é motivo para que ele entre na criminalidade a gente sabe que tem um monte de gente que passa dificuldade e não vira ladrão por causa disso. Agora a gente tem que foi prestado um serviço esse serviço tem que ser tem que garantir a proteção de quem está dentro do ônibus. A gente não pode ver pessoas correndo risco de morrer num assalto dentro dos coletivos. E é imprescindível que se faça um trabalho em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública para que se evite essas ações. A gente não pode andar no ônibus com medo. Eu me lembro de uma reportagem que foi feita no ano passado eu não me lembro se foi o Juscelio ou se foi o Fred Rocha ele chegou foi o Juscelio que fez uma reportagem o Ivan está me confirmando aqui ele chegou para poder abordar uma pessoa que estava na parada de ônibus para conversar com ela sobre essa segurança essa insegurança no transporte público e ela se assustou ela estava rezando um terço dá para acreditar na pessoa ir para o ponto de ônibus fazer a oração não só para Deus proteger e tudo mas porque está com medo de ser assaltada dentro do ônibus é um absurdo é aquela famosa sensação de segurança que a gente tanto briga para ter é aquela sensação de segurança que a gente torce tanto para ter é um absurdo isso e essa pichação também é outro absurdo ficar à mercê motorista e cobrador ficar à mercê do bom humor e da vontade ou não de assaltar do bandido olha só isso absurdo isso a gente espera que seja providenciado o mais rápido possível uma solução é preciso que se tenha uma solução o assessor jurídico vem aqui na reportagem e diz que a solução é tirar o dinheiro do caixa o bandido entra no ônibus e rouba o celular rouba a bolsa de quem está lá dentro do ônibus então eu penso que não vai resolver muito o problema não tirar essa questão de caixa de dentro de ônibus eu penso que não agora o dinheiro do cobrador atrai ladrão mas o celular do ponto de ônibus também atrai ladrão a bolsa que está com o dinheiro do dia do vencimento do dia do salário também atrai ladrão o diretor está aqui discutindo comigo no meu ponto dizendo que o caixa do cobrador atrai ladrão eu estou falando que o celular de quem está dentro do ônibus também atrai porque também tem assalto em parada de ônibus por causa de celular então tudo isso atrai ladrão onde tem uma aglomeração de pessoas e uma contenção viabilizando para o ladrão ficar ali naquele meio com o ônibus em movimento impossibilitando que ele roube vai atrair o ladrão só penso que seja assim só penso 11 horas e 35 minutos vamos mandar beijo aqui vamos mudar de assunto vamos embora mandar beijo tu sabe por que isso aconteceu né estou te falando hein olha estou falando olha gente é Anori quem é tem os nomes beijos para todo mundo de Anori que está acompanhando o programa da comunidade beijo do pessoal que está mandando pedindo beijo pelo nosso whatsapp um grande beijo um grande beijo gente olha só a gente pede para você sempre ligar para a gente para fazer sua denúncia pelo 3307 5950 oi Natal está no ar viu Natal dá um oi aí né sabe né Natal sabe né deixa para lá viu deixa para ver mas no final do programa a gente olha vou te dar eu cascudo no final do programa hein olha gente tenta não achar que está dona linha do programa da comunidade a gente para tudo para poder atender você e a ligação hoje vem lá do Grande Vitória atenção alô alô oi olha antes de mais nada deixa eu pedir da senhora para a senhora só me ouvir pelo telefone baixe o volume do seu televisor que eu já me ouvi aí no seu televisor tá bom se não vai confundir a senhora a gente não vai conseguir conversar bem quem está falando é o meu retorno do Ricardo Melhora o meu retorno Ricardinho quem está falando é o meu retorno daquele do Rio de Janeiro diretor não entendi está falando do Grande Vitória qual é a sua reclamação pode falar olha vamos lá volta lá para a produção é o diretor está me dizendo que a moradora lá do Grande Vitória ligou para reclamar do caminhão de lixo que não está passando o carro coletor de lixo não está passando no Grande Vitória pessoal que está aí está assistindo a gente da CEMUSP da Secretaria Municipal de Limpeza Pública fica ligado no programa da comunidade e responde aqui para a gente tenta ver se tem algum problema lá no Grande Vitória para a gente poder dar essa resposta aí para os moradores lá do Grande Vitória é o nome da rua é rua Ramos Sá pessoal Ramutã não é Ramutã é Ramutã lá no Grande Vitória e os moradores estão reclamando que não estão recebendo o carro coletor de lixo não está passando a gente vai tentar mandar uma equipe lá mas se alguém da CEMUSP estiver assistindo o programa por favor já tenta dar uma adiantada na resposta 11 horas e 37 minutos enquanto a CEMUSP se coça lá para responder para a gente por que não está passando o carro coletor de lixo lá na rua Ramutã no Grande Vitória eu vou dar uma dica vem cá comigo gente olha só se você ou sua família sofre com os sintomas da tosse com secreção o melhor é tomar CEDAVAN XAROP CEDAVAN é um expectorante adulto e infantil com tripla ação CEDAVAN combate a tosse elimina a secreção e diminui a irritação da garganta e tem mais CEDAVAN XAROP possui sabor agradável e não contém açúcar sendo também indicado para pessoas com diabetes CEDAVAN XAROP é produzido com as melhores substâncias por isso age muito rápido na eliminação do catarro descongestionando os brônquios e as vias respiratórias agora você já sabe para acabar de vez com a tosse com o catarro CEDAVAN XAROP CEDAVAN está a vender em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmaben agora ao chegar a farmácia se lhe oferecerem outro produto não aceite exija CEDAVAN aproveita que a gente está vindo aqui do CEDAVAN já solta essa sirene Ricardinho porque você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade vou trazer um destaque para você olha só professor Raimundo Diego Fonseca de Souza de 27 anos morreu na noite de ontem no hospital pronto-socorro Platão Araújo ele foi baleado no tórax quem vai trazer os detalhes para a gente é o Bruno Fonseca pois é Márcia o professor Raimundo Diego de 27 anos foi morto a tiros na noite dessa terça-feira no Riacho Doce na rua Juruti com 26 de agosto o crime aconteceu por volta das 8h30 Márcia a vítima e o irmão dele estavam indo rumo a uma parada de ônibus quando dois homens em uma moto chegaram e abordaram os dois os criminosos tentaram roubar o celular do professor os dois irmãos correram foi aí que os assassinos efetuaram os disparos e acabaram acertando aí Raimundo Diego o professor vai ser velado em uma igreja evangélica no Riacho Doce e em seguida vai ser enterrado no município de Novo Aripuanã Márcia a família está chocada eles estiveram aqui no Instituto Médico Legal fazendo aí todo o reconhecimento do corpo fazendo aí todos os procedimentos legais e mais uma vez uma vítima aí morrendo por essa tentativa de roubo Bruno Fonseca para agora o importante a gente trazer aqui o aprendizado gente olha infelizmente o Diego morreu porque correu não dá pra reagir tem que entregar tudo entrega mochila entrega celular entrega o que tiver na mão mas entrega não reage respira mantém o controle tem que ter um pouco de racionalidade nesse momento às vezes a tendência da pessoa é fugir correr daquela situação e o bandido também está nervoso é importante que se diga isso acaba entendendo aquela fuga como uma reação e acaba atirando ele morreu com dois tiros nas costas a gente estava empreendendo o fuga estava correndo do assaltante e acabou morrendo então entrega tudo deixa que o bandido leva tudo depois o trabalhador recupera tudo Deus se encarrega de recompensar o filho que perdeu algum objeto por causa do livre-arbítrio do outro de fazer o mal Deus não impede ninguém que faça o bem e nem faça o mal porque todos nós temos o livre-arbítrio para usar para o bem e usar para o mal quem está usando para o mal vai colher o que está plantando quem está usando para o bem e é vítima de quem está fazendo o mal vai ser depois recompensado por Deus então entrega tudo e deixa que Deus resolve tá gente nossos sentimentos a toda a família do Diego e infelizmente a gente vê mais uma vida se perdendo por causa de assalto 11h41 tem telespectador na linha do programa da comunidade a Yolanda lá do Armando Mendes Yolanda tá me ouvindo? tô ouvindo tudo bem Yolanda por aí? tudo bem não tá melhor porque a nossa rua tá cheia de buraco e no final da minha rua tem é tipo assim o pessoal joga muito lixo eles cortam água e tá jogando e tem um povo que mora lá no final lá pra bachada que quando chove ela aga a casa do povo lá a água vai descendo e acaba acumulando no fim da rua e entra nas casas das pessoas qual é o nome da rua? rua N quadra 47 número 14 Armando Mendes rua N M de Maria N de Navio N de Navio rua N de Navio quadra 47 no Armando Mendes é no Armando Mendes Yolanda muito obrigada pelo teu contato manda um beijo pra todo mundo da casa vai ter o que no almoço hoje aí na tua casa Yolanda? aí eu tô fazendo frango e feijão e arroz ai feijão com arroz humm gostoso né? é botou folha de louro no arroz? no feijão? não não? o que que tu botou no teu feijão? cheiro verde ai tá ótimo tem couve? couve também couve adoro um feijão cheio de verdura delícia bom almoço pra todos vocês aí viu? obrigado fala com a produção por favor viu Ivan e tenta pegar os dados direitinho aí da Yolanda lá do Armando Mendes porque a reclamação é infraestrutura e tenta mandar pra CEMIF pra gente obter uma resposta 11h43 você que tem do outro lado acompanhando o programa vem cá deu foi fome essa conversa com a Yolanda viu? vamos falar de torta então? olha o que que a gente tem aqui ó ah põe a foto tem a foto dele? o Yuri lá do Zubi tá fazendo 3 anos hoje mas que gostoso olha lá esse cabelo olha esse cabelo todo arrepiado aproveita e o Yuri pede pra mamãe e pro papai ligar aqui pra agora premiado que a gente garante a torta do teu aniversário é só responder bolo da vovó Tereza 3307-3950 manda a foto aí a gente vai pro intervalo com a foto do Yuri e com outras fotos do nosso WhatsApp fica ligado daqui a pouco a gente volta e aí e aí e aí